Hoje nós fomos associados a esse corpo encontrado às mares do Rio Muriahé, no bairro Patrimônio. Relocamos com a equipe aqui de homicídios no local. Também estava presente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que providenciaram a retirada do corpo e eu determinei o encaminhamento OML para o exame de necropsia. No local a gente já percebeu, aparentemente, e é preciso ressaltar que tem que ser confirmado em necropsia, duas lesões no crânio da vítima, ao que tudo indica de objeto porta-contuso. Em entrevistas com populares tomamos conhecimento que a última pessoa que esteve com ele foi sua companheira. Diante disso, conduzimos ela aqui à delegacia para prestar esse conhecimento e ela inicialmente disse que de fato esteve com ele, que teve uma discussão com ele, que ele a agredia e isso também foi confirmado em busca pelos sistemas policiais, já que ele possuía um indiciamento por violência doméstica, cuja vítima é a companheira dele hoje, hora conduzida. Ela prestou os esclarecimentos, estamos ouvindo alguns testemunhas, serão todos liberados e instaurados em inquérito policial e após as diligências investigativas corroboradas por necropsia e demais elementos de investigação, iremos concluir em inquérito policial e encaminhar à justiça. Como é que estão os andamentos do caso da Camila? Pois bem, Cláudio, o caso da Camila a gente está avançado, né? A gente vai ouvir novamente as pessoas que foram ouvindo em sede de plantão. Estamos fazendo levantamento de câmaras do local a fim de verificar se aquilo que está ali nos autos de fato encontra amparo objetivo, né? Vamos providenciar também aí a captura do suspeito que foi foragido, a fim de que ele possa também dar sua versão sobre os fatos, né? Então, logo a gente tenha todos os elementos, né, capazes aí de demonstrar uma vera semelhante os fatos, também encaminharemos à justiça. As pessoas que foram detidas no dia do fato ainda continuam à disposição da justiça? Olha, Cláudio, as pessoas inicialmente conduzidas pela Polícia Militar, somente uma delas, ao que tudo indica, seria executor direto do crime. As demais, tá? Está sendo avaliada ainda a participação delas, mas no primeiro momento a gente verifica ali que a gente tem testemunhas e informantes, tá? Informantes é quando a gente tem pessoas menores de idade, mas que também de fato seriam testemunhas. Mas também não descartamos a eventual participação dessas pessoas. Só que assim, nesse primeiro momento, elas não são investigadas.